Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tau de Recreação Esportiva. Venho hoje aqui com mais uma sugestão de brincadeira para vocês. Brincadeiras fáceis e gostosas de fazerem, né? Então, hoje eu venho com mais uma sugestão de atividade aqui. É a pescaria diferente. Então, como que é? Então, eu vou usar um prendedor de roupa, certo? E eu coloquei aqui, ó, seis tampinhas pet de ponta cabeça para elas flutuarem, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar lá o peixe, lá no laguinho, e trazer para o covo aqui, que é o recipiente, né? Onde nós pegamos, ok, pessoal? Então, prestem atenção como que fica. Vou colocar mais para cá, lá. Aí. Então, atenção, pessoal. Então, eu estou aqui, né? Aí vai. Um. Eu tenho que pinçar ele com o prendedor e trazer o peixe que é a tampinha pet, certo? Vai um, dois e já. Vou lá, pego o peixe e coloco no recipiente. Vou lá, não estou aqui com essa, não. Pego o outro peixe e coloco no covo. Vou lá, pego o outro peixe, coloco no covo. Vou lá, pesco, outro peixe e solto o peixe lá. Pego o outro peixe com o outro peixe com o outro peixe com o outro peixe e solto. Então, como que pode ser feito? Isso aqui pode ser feito em dois, gente. Coloca um recipiente lá, outro aqui. E aí, colocaria aqui igual também para poder fazer igual, certo? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com a mão direita, né? Então, agora nós iremos fazer com a outra mão, com essa. Nós vamos ter que pinçar com a esquerda. Vai um, dois e já. Eu vou, pinço lá, pesco e solto. Vou, pinço e solto. Vou, pesco e solto. Vou, pesco e solto. O peixe se bateu e molhou. Pesco e solto. Vou, busco o último, trago e coloco. Entenderam, pessoal? Então, é essa a brincadeira. Usem o prendedor, pesco o peixinho e levo para o outro lado. E aí, eu vou, pinço e solto. E aí, eu vou, pinço e solto.